E uma situação preocupante que ainda não é tão debatida como um problema social. A ausência de paternidade nas famílias, que a cada ano tem crescido cada vez mais e pode trazer consequências para uma vida toda para quem vive nesta situação. A reportagem é do Emerson William. O reconhecimento da paternidade em crianças e adolescentes ainda é um desafio enfrentado por diversas famílias. As estatísticas comprovam que este fator se configura como um problema social e que atinge as mais diversas camadas da população. Além de impactar na renda da família, a falta de um pai presente pode desenvolver traumas ao longo da vida, como pontua a psicóloga Gesiane Miyashiro. O pai e a mãe seriam as bases da família. Então, o pai, quando a criança não tem esse pai, ela perde boa parte ali da sua identidade. O pai, o papel do pai, ele é fundamental na criação, formação do caráter. A ausência do pai na documentação, a criança entende que não pode contar com aquele pai. Mas também existe aqueles pais que estão ali, na mesma casa, todos os dias e também são ausentes. E essa ausência do pai, ela causa um impacto no sentido de, por que esse pai não cuidou de mim? Por que esse pai não me cria? Por que esse pai se ausentou? O que eu tenho de errado? Por que eu fui rejeitada? Leva um sentimento de rejeição. E o sentimento de rejeição no adulto é um dos sentimentos mais fortes, né? Lidar com rejeição, lidar com não ter. A falta de uma relação entre pais e filhos em um contexto familiar pode desencadear uma série de inconsistências e situações que podem comprometer as relações futuras destes filhos, como analisa a psicóloga. Esse adulto, quando se torna um pai, na maioria das vezes, reproduz o que ele viveu. É como se inconscientemente ele não tivesse tido ali o apoio da figura paterna. Como que ele vai ser um pai se ele não teve isso? Ele não consegue reproduzir, não por falta de amor, não porque ele não quer em alguns casos, mas porque ele não teve. Então, ele não sabe como ser pai, não sabe como dar amor. Ou até mesmo porque não teve e não quer, né? Não tive pai e não quero ser pai e acaba sendo um pai ausente. É um dos sintomas mais comuns do adulto quando não tem esse pai. E na mulher, a ausência da figura paterna é acabar se sentindo frágil, se sentindo vulnerável e como se ela quisesse provar para os outros, para o mundo, que ela é potente, que ela é capaz. Então, ela vai fazer de tudo para ser boa. No Brasil, desde 2016, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil, mais de um milhão de pessoas foram registradas sem o nome do pai na certidão. Só no estado de Mato Grosso do Sul, mais de 21 mil documentos não constam o nome paterno. Em Três Lagoas, desde que o sistema foi implantado, os dados apontam que 769 crianças foram registradas com ausência de paternidade. Só no ano de 2024, até o momento, 12 crianças já não têm o nome do pai na certidão de nascimento. A ausência de paternidade nos registros tem sofrido um aumento ao longo dos últimos quatro anos. Em 2020, foram 94. Em 2021, subiu para 100. Em 2022, caiu para 97. E no ano passado, este número subiu para 104. Isso significa que a cada 20 nascimentos, uma criança não é registrada com o nome do pai no município. No estado, este índice tem aumentado a cada ano. Em 2020, foram 2.641 registros sem pai. Em 2021, subiu para 2.703. Em 2022, foram 2.737. Em 2023, foram 2.860. Em 2024, até o momento, já são 340 registros. Em Mato Grosso do Sul, a cada 17 crianças, uma não leva o nome do pai na certidão. O índice em cidades do estado com uma menor população também é preocupante. Em Paranaíba, uma a cada 17 crianças não tem o registro de paternidade. Em Corumbá, a situação ocorre em uma a cada 11 crianças. Em Ponta Porã, uma a cada 10. Na capital, Campo Grande, o índice se eleva para uma em cada 18 crianças. De acordo com a tabeliã e registradora civil Carolina Brandão, não há um padrão para que este tipo de situação aconteça. Em realidade, quando do nascimento de uma pessoa, cabe aos genitores apresentarem a documentação e declararem o nascimento do seu filho no registro civil. Contudo, é possível que essa declaração se dê apenas pela mãe ou apenas pelo pai. Não existe uma característica ou um padrão ou qualquer estatística com relação à declaração tão somente pela genitora quanto do nascimento do seu filho. A tabeliã também orienta que há como reconhecer a paternidade caso seja a vontade do genitor e do próprio filho, se for maior de 18 anos. É possível que o pai, a qualquer tempo, reconheça o seu filho, sendo esse reconhecimento irretratável e irrevogável. E, sendo o filho menor de idade, caso ele tenha conhecimento ou a genitora queira indicar o suposto pai e o pai pretenda reconhecer essa criança, é possível sim. E, sendo menor de idade, a mãe precisa anuir neste reconhecimento. Contudo, caso o filho já seja maior de idade e tenha conhecimento do seu genitor e o genitor pretende esse reconhecimento voluntário, é possível também da mesma forma. E, nesse caso, é suficiente a anuência do próprio filho, uma vez que ele estará sendo reconhecido pelo seu pai. Em caso no qual o pai deseja registrar o filho menor de idade, sem a anuência da mãe, há a possibilidade de entrar com este pedido na Justiça. Em Três Lagoas, nos últimos oito anos, apenas dois processos de reconhecimento de paternidade foram realizados no cartório de registros do município. E aí Obrigado.